Então beleza, vou falar um pouquinho sobre a lista 5, assim só para dar uma ideia mais ou menos do que eu esperava em algumas questões, porque eu devo demorar ainda um pouquinho para conseguir terminar de corrigir ela, tá? E aí eu vou responder umas questões do quiz das aulas de 9 e 20, e conforme eu estou falando, vocês vão ver coisas que vão ajudar para resolver a lista 6, porque se eu pegar a lista 6 para discutir, eu vou responder tudo, então o que eu vou falar aqui mais ou menos vai se traduzir para lá depois. E aí eu vou falar algumas, falar um pouquinho sobre tudo que a gente viu, né, para dar uma geral na prova. E aí vai sobrar um tempo e se vocês quiserem, se alguém tiver dúvida específica, dá para tirar depois. Vou começar aqui pela lista, então. Sua lista aqui, então, cobria o ritmo gulosos e programação dinâmica, né? Tá, dos exercícios que eu pedi, o primeiro era esses dois, era para considerar o mesmo problema de escalonamento de tarefas que eu tinha dado, só que um novo algoritmo agora, né, onde eu sempre ia ficar escolhendo a tarefa que começa por último. E ele era diferente do que eu dei, porque o que eu dei, a gente sempre ficava escolhendo a tarefa que acabava primeiro, né? Então, bom, aqui o que vocês precisavam era provar que isso aqui era ótimo, né? Então, pô, primeira coisa que eu mais esperava que vocês fizessem aqui é entender bem aquela prova que eu tinha dado e ver aonde que eu precisava dessas informações da tarefa que começa por último, né, ou que termina primeiro, e mudar aqueles pontos lá, tá? Então, era basicamente para adaptar aquela mesma prova que eu dei. Isso era uma forma que você poderia resolver, né? Outra forma que você poderia resolver é, considera a entrada aqui, então, né, eu tenho aqui imaginando um intervalo, um, dois, três, quatro. Aí aqui eu tenho uma tarefa que começa no tempo dois e termina no tempo quatro, por exemplo. Pega todas essas tarefas na entrada e espelha, né, inverte tudo. Pria uma nova instância, aqui a gente teria, por exemplo, quatro, três, dois, um, né, então, invertendo tudo e a tarefa começaria no quatro e terminaria no dois. Ah, você poderia renomear isso aqui depois também para não ficar tão bizarro assim, né, começar antes, começar no tempo maior, enfim. Mas essa instância aqui, refletida, né, se você usar o algoritmo que eu dei nela, ele vai escolher a tarefa que termina primeiro, né, mas as tarefas que terminam primeiro aqui, a mesma escolha que ele vai fazer é a mesma que esse algoritmo vai fazer em cima dessa. Então, esse algoritmo que sempre pega as que começam por último, nessa instância aqui, ele vai funcionar da mesma forma que o algoritmo que pega as tarefas que terminam primeiro nessa instância invertida. Então, gostaria de você argumentar um pouquinho que realmente ia dar a mesma solução e aí já estava provado, né, porque a gente é aquele outro algoritmo, tá. A gente precisaria fazer essa amarração aqui de, realmente, a solução de uma instância e aí da outra daria igual. E aí, a questão três era para fazer um algoritmo guloso para esse problema da cobertura de conjuntos, né. Esse problema da cobertura de conjuntos, ele é NP difícil, né, por isso que eu já coloquei aqui, prova que o seu algoritmo não é ótimo. A gente realmente não tem tanta esperança de encontrar algoritmos gulosos, né, de tempo bom para esse problema. Acho que a maioria de vocês, para resolver esse aqui, fez um algoritmo que ordenava esses conjuntinhos por tamanho e ia pegando, né, a maior, até conseguir cobrir tudo, né. Mas a escolha gulosa era por conjuntinhos grandes, né. Essa abordagem não é ótima, né, e ela, mas ela tem algo bem ruim com ela também. Imagina que a gente tem essa instância aqui. Eu tenho esses dois conjuntos e tenho um terceiro conjunto aqui, seis, sete. Essa abordagem, o que a gente quer fazer? Ela pega os maiores conjuntos, então ela ia pegar o C1 e depois ia pegar o C2 e ia ter que pegar o C3 também. Mas veja que enquanto você escolhe o C1, você cobriu todos esses cinco primeiros números aqui, né. E se você escolhe o C2, na verdade você só está cobrindo de novo aqui o C6, né, porque o resto já tinha sido coberto. Então, uma abordagem que eu queria que vocês tivessem chegado era essa, de escolha o conjunto, a escolha gulosa, né, pelo conjunto que cobre mais coisas que ainda não foram cobertas, né. Então, inicialmente eu realmente ia escolher esse aqui porque ninguém está coberto ainda e ele cobre cinco, ele cobre o máximo mesmo. Mas agora o C3, ele cobre mais coisas novas do que o C2, então eu iria escolher ele, né, seria uma escolha um pouquinho mais esperta. Mas ainda assim não é um algoritmo ótimo, tá, é possível que você construa uma instância aí onde ele vai falhar, então. Esse exercício 4 eu tinha dado só para pós, mas é um bom exercício interessante para vocês, pelo menos, terem algum dia, né, que é o programa de fazer troco para N centavos usando o menor número de moedas. Se você tem as moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos, um algoritmo guloso que simplesmente pega a maior quantidade de moedas grandes, ele vai ser ótimo. Agora, se as suas moedas disponíveis têm valores estranhos, tipo esse, 1, 7, 10 e 16, esse algoritmo guloso já não é mais ótimo. Só que existe uma programação dinâmica que vai dar a solução ótima. Independente, então, independente do seu conflito de moedas, a gente consegue fazer uma programação dinâmica para encontrar o valor da solução ótima. Então, voltando para o que eu passei para vocês, o 5 ali, né, então, era para reanalisar o Kruskal, aquela versão do Union Fight, só ela, né, reanalisar ela e perceber onde que poderia fazer diferença se eu soubesse que os pesos das arestas são números inteiros entre 1 e o número de vértices, né. Então, o Kruskal, como a gente viu, funciona para qualquer peso, né, real, inclusive. Aqui eu estou especificando, agora eu sei algo mais sobre o conjunto de pesos, né. O Kruskal é bem simples, né, ele ordena as arestas e sai percorrendo elas para caçar ciclo, né. Então, onde poderia o peso influenciar? É o único momento que a gente olha realmente para o peso das arestas para fazer a ordenação, né. E aí, aqui vocês têm que, teriam que lembrar, olha, para fazer a ordenação, se eu não sei nada sobre o meu conjunto de pesos, eu vou ter que comparar, no meu conjunto de dados ali, eu vou ter que comparar eles. E comparação, ordenação por comparação, a gente já viu que não dá para fazer melhor do que n log n, né. Agora, quando eu sei algo sobre o meu conjunto de valores, talvez eu não precise fazer comparação, né, e aí talvez eu possa melhorar o meu tempo, que é o caso disso aqui. Eu sei que os números são inteiros e entre 1 e n, então eu consigo fazer melhor. A minha solução aqui, o que eu pensei, é o seguinte, já que eu sei que só tem números entre 1 e n, eu poderia criar um vetorzinho, com uma entrada para cada um desses números entre 1 e o número de vértices. E aí, percorro o conjunto de arestas, né, a minha aresta tem peso 3, beleza, colocando aqui na lista do 3. A minha aresta tem peso K, vai lá no K, coloca a sua aresta lá, então faz um vetorzinho com várias listas, né. Então, aqui a gente consegue melhorar o tempo, e isso aqui vai estar ordenado, né, porque depois é só percorrer essas listas e isso vai estar em ordem. Então, com basicamente uma passada ali de, nas arestas, eu consegui ordenar. E isso vai melhorar o tempo, porque aí você pega esse novo tempo, né, que vai dar algo do tipo número de arestas mais número de vértices, pluga lá de volta na, na, nas pontinhas que eu tinha feito, e você vai ver que vai melhorar o tempo de execução do CRUSCO, né. Então, essa era a ideia desse exercício. Você podia ter pensado em algo assim do zero, você poderia já saber que o Counting Sort existe. A ideia do Counting Sort é bem essa, contar coisas, né. Se eu sei que está entre um, se eu sei que está entre um conjunto fixo, ali eu posso contar quantas de cada um tem, que é o que eu fiz. Então, vai melhorar bastante o tempo de execução lá. O exercício 11, então, eu estava falando de, do problema do conjunto independente, de peso máximo, só que, especificamente em cima de grafos que são caminhos, né. Então, grafos desse tipo aqui. E, bom, a letra A e a letra B é, mostra que esses dois algoritmos aqui não são ótimos, então, são algoritmos gulosos, rápidos, só que vai ter uma instância onde eu esperaria uma coisa, né, o ótimo é uma coisa, mas o algoritmo devolveu outra. Então, era para vocês encontrarem instâncias desse tipo. E na letra C é, fornecer uma programação dinâmica, né. Então, isso é algo que tem que, que vocês têm que lembrar. Eu vou fornecer uma programação dinâmica, mesmo que você não goste de dar abordagem top-down, que é, que é recursiva, né, mas você vai ter que pensar de forma recursiva aqui, tá. Então, toda programação dinâmica tem isso, ó, para resolver esse problema aqui, eu vou ter esses problemas menores que eu vou recusar para me ajudar, né. Eu vou cessar a tabela de teloposição, que são problemas menores, para me ajudar. Então, como é que eu resolvo esse problema aqui recursivamente? Então, eu quero, nesse gráfico, encontrar um conjunto de vértices que não tem aresta entre eles, então, não pode ser caras vizinhas, né, não posso pegar esses dois, por exemplo. que tem a peso máximo, né. Bom, é, sempre, então, pensando em recursão, né. Esse é o meu problema, esse é o meu gráfico, essa é a minha entrada, né, é um gráfico que é um caminho. Eu preciso reduzir essa entrada para um gráfico que é um caminho, só que menor, né. É, então não faz muito sentido, talvez, você remover, por exemplo... Ai, eu fiz um desenho grudado, deixa eu fazer mais. Então, talvez não faça muito sentido você falar, vou tirar um vértice aqui do meio. Isso vai reduzir a entrada, porque vai diminuindo o número de vértices. Mas ela deixou de ser o caminho, né. Então, não faz muito sentido você pegar um cara desses no meio. O que faz mais sentido? Pegar o cara da ponta, por exemplo, né. Porque se eu removo esse cara aqui, eu vou ficar com o caminho ainda, né. Então, beleza, a minha escolha é por esse cara aqui na ponta. Será que eu uso ele ou não uso ele? Se eu decidir que eu vou usar esse vértice aqui, o que eu preciso tomar cuidado? Esse vizinho dele não vai poder estar na solução, certo? Então, se eu decido que eu vou usar esse último vértice aqui, qualquer que seja a solução desse subgrafo menor aqui, eu vou poder usar para mim, né. Então, eu vou excluir o vizinho dele e vou olhar para a solução. Que só envolve os primeiros n-2 vértices. Agora, se eu falar, não, beleza, não quero usar esse vértice aqui, ele não compensa. Então, na verdade, todos esses outros estão disponíveis, né. Porque se eu realmente não vou usar esse cara, tudo bem se eu usar o vizinho dele, né. Então, é basicamente essas duas coisas que a gente tinha que fazer. E aqui, no que eu estou contando para vocês, eu já estou ditando um algoritmo recursivo para ele, tá. Então, nisso já sai um algoritmo recursivo de divisão e conquista, que não vai ser bom, mas vai ajudar a gente a resolver. Só para comentar que eu já falo tudo de uma vez. Esse 13 aqui também, eu entreguei lá um arquivo para vocês no Discord, com a solução recursiva também, né. Eu fui discutindo, então eu nem vou falar muito dele. Mas, uma vez que você tem a solução recursiva para um problema, tanto daqui do 13 quanto essa que eu acabei de falar para vocês do 11, vocês deveriam conseguir, a partir dela, escrever uma programação dinâmica, tá. Então, eu não espero que vocês consigam, do zero, construir tudo isso. Mas, uma vez que eu já dei a solução recursiva para escrever a programação dinâmica, não deveria ser tão complicado. Deixa eu mostrar para vocês por que eu falo isso. Esse aqui é o algoritmo de divisão e conquista, né, recursiva, aquela abordagem recursiva que eu dei para a mochila, que eu mostrei para vocês nos vídeos, né. Aqui do outro lado está a programação dinâmica, versão top-down. Então, se vocês olharem, eles não são diferentes. Eles são exatamente a mesma coisa. E aqui do lado está a bottom-up, né, a versão programação dinâmica também bottom-up. Veja aqui o miolinho, exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo, né. Qual que é a diferença, basicamente? Tudo que nesse aqui está escrito uma chamada, uma chamada recursiva, né, nesses dois eu estou basicamente acessando uma posição lá na matriz. Então, é por isso que eles são, por isso que eu falo que quando eu dou isso, né, que é a versão, a recursão, uma versão aí de divisão e conquista, está fácil passar para a versão de programação dinâmica, né. O que que tem no meio do caminho? Eu tenho que observar aqui, por exemplo, no caso da mochila, né, que N, que dois números, né, J e X, dois números descrevem qualquer problema, né. E isso mostra para mim que, bom, como o J pode variar só entre 0 e N, e o X só pode variar entre 0 e a capacidade máxima da mochila que é W, eu não vou ter mais do que N mais 1 vezes W mais 1. Problemas, ao todo, né. Então, a minha memória extra que eu vou precisar para guardar tem que ter esse tamanho aqui. E aí, como são dois números, eu vou usar uma matriz, né. Então, nessa matriz eu vou armazenar as coisas. Então, beleza, agora sim eu tenho tudo o que eu preciso para chegar na programação dinâmica, porque eu sei que eu vou ter que inserir uma matriz aqui no meio da história, né. Então, por isso que eu falo que, que era para ter sido mais fácil para vocês, por exemplo, fazerem o 13, né, porque eu já tinha dado lá a solução, tá. Vocês estão aí ainda e não tem uma pergunta? Vou passar para a próxima, beleza. Agora aqui, vai facilitar muito se você já viu os dois, os vídeos das duas aulas da semana passada, né, que são os últimos conteúdos, é o último conteúdo da disciplina. Se não, talvez não vai fazer tanta, talvez vai te atrapalhar um pouco. Mas vamos lá. Esses são os quizzes, então, das duas últimas aulas. Considerem dois problemas de decisão, P e Q. Então, problemas de decisão são aqueles que a gente tem uma pergunta ali, né, e só cabe a resposta para eles ser sim ou não, certo. Então, a decisão ali, sim ou não. Se P é redutível a Q, antes da gente ver as opções, né, vamos lembrar o que significa P reduz para Q. Então, o termo P é redutível a Q, P reduz a Q, ou vocês podem ver em alguns livros tem alguma, tem notações, às vezes, assim, ou um símbolo de infinito, enfim. Pode mudar um pouco, mas sempre vai ser, eles sempre vão estar relacionados nessa ordem, tá. Esse aqui é o problema que eu quero, o primeiro problema que aparece, né, é o que eu quero realmente resolver. Ah, então eu quero resolver o problema P. Então, eu vou receber instâncias de P, qualquer instância do P, e eu quero saber se ele é assim ou não, né, como eu estou falando de forma de decisão, eu quero saber se ela é uma instância assim ou não. dizer que o P reduz para o Q significa que eu vou criar uma instância específica do Q a partir dessa instância qualquer do P que eu recebi. E aí a gente chama essa transformação de algum nome aí, F em geral. E agora que eu tenho uma instância do Q específica, eu vou passar ela para um algoritmo que resolva o Q. Qualquer algoritmo que resolve o Q, porque se é um algoritmo que resolve o problema Q, ele vai receber qualquer instância, vai retornar se tem ou não. E aí, em particular, ele vai receber essa que eu criei. Então, não tem por que não usar esse algoritmo, certo? Agora, essa transformação que a gente faz na instância, que não é qualquer, não é... Eu não quero só gerar uma instância que sirva para o problema Q. Eu quero gerar uma instância que se o algoritmo do Q devolver sim, então a minha instância que é a que eu quero resolver também vai ser sim. E se o algoritmo devolver não, então a minha instância também vai ser não. Então, com isso, a gente consegue criar um algoritmo para o P, na verdade. Ele envolve dois passos, né? Transformar a instância e chamar o algoritmo lá do outro cara. É por isso que aqui também, a gente não basta fazer só a transformação de entrada, né? Eu tenho que fazer essa garantia final aqui de que sim é sim, não é não. Não tem dúvida, se esse algoritmo retornar sim, eu não vou ter dúvida sobre a minha, né? Porque, no fundo, eu estou querendo resolver o problema P. E aqui, a gente sempre tem que fazer aqueles dois passos. Eu vou... Se a minha instância de entrada for sim, eu tenho que mostrar que a instância Q, que foi gerada ali também, é sim. E se a instância Q for não, ou, desculpa, se ela for sim, aí eu mostro que a minha instância é sim, certo? Então, para reduzir do P para o Q, a gente tem que mostrar essas duas coisas, tá? Não confundam que a gente está mostrando duas, porque é do P para o Q, do Q para o P, tá? Não. Eu estou reduzindo só nessa direção, do P para o Q. Ainda assim, a gente precisa mostrar essas duas coisas, tá? Por que que são essas duas coisas, né? Bom, essa segunda aqui, ela está dizendo para a gente isso aqui que eu falei para vocês, ó. Se o algoritmo do Q retornar sim, é porque a instância Q é sim. E aí, eu tenho que ter certeza que a minha instância é sim. Se o algoritmo para o Q retornar não, é porque a instância Q é não. E aí, eu tenho que ter certeza que a minha instância é não. Essa seria a segunda parte aqui da saída. Agora, essa segunda frase aqui, que eu coloquei agora, né? Que se a instância Q é não, então a IP é não, ela é o que a gente precisa mostrar, porque aí essas duas coisas vão valer. Mas ela não é muito fácil de mostrar, então não é muito fácil lidar com a instância Q é não, a negação de algo, né? Porque se a instância sim gerar, sei lá, um grafo, tem aquele objeto, aquele conto de vértices, né? Alguma coisa do tipo. Se a instância não é mesmo difícil convencer, dependendo do problema. Mas isso aqui é a contrapositiva dessa frase. Então, elas são equivalentes. Provar essa frase aqui de baixo é equivalente a provar essa frase aqui de cima. E aí, ali é mais fácil. Porque aí, o que é uma instância sim? Eu sei, é uma instância que satisfaz aquela coisa, né? Que tem aquele conjunto lá. Por isso que a gente coloca essas duas, basicamente. Tá? Então, resumindo, eu quero mostrar que IP reduz pra quê? Eu preciso construir essas instâncias de tal forma que elas têm essa relação aqui entre elas. O sim de uma é o sim da outra e vice-versa, certo? Então, beleza. Agora vamos responder aqui, né? Vai indicar o que é verdade, né? Um algoritmo que resolve Q também resolve P? Sim, né? É exatamente isso que é redução. Então, se eu reduzo do P pro Q, quer dizer que um algoritmo pro Q qualquer, eu posso plugar ele aqui, ele vai resolver o P, porque eu acabei de fazer essa redução. Então, eu acabei de criar um algoritmo também para o P, né? Então, isso é verdade. Um algoritmo que resolve P também resolve Q? Aí eu já não sei, porque não me falaram nada sobre a redução na versão, na direção contrária, né? Eu sei essa direção, que o P reduz ao Q. Eu sei que isso aqui, então, vale, esse algoritmo para o P existe. E eu sei que isso aqui vale, porque é isso que formalizou a redução. Agora, se dá para reduzir do Q para o P, não dá para garantir. Não foi falado nada. Então, essa segunda aqui não vale, não. Existe um algoritmo que transforma uma instância do P em uma instância do Q? Verdade também, né? Exatamente esse algoritmo aqui, que faz essa transformação inicial entre instâncias. Uma instância do P pode ser dada como entrada em um algoritmo que resolve Q e este retornará uma solução correta para o problema P? Aqui não faz muito sentido, né? Porque um algoritmo que resolve o problema Q está esperando receber instâncias do problema Q. Não adianta eu dar uma instância do problema P como entrada para ele, porque ele não vai saber como reagir, né? De fato, tem alguns casos em que o problema aqui recebe um grafo, aquele outro também recebe um grafo, poderia passar o mesmo grafo, poderia. Mas não vai fazer sentido, porque em geral, eu não quero só criar uma instância para o problema Q. Eu quero criar uma instância onde essas coisas aqui valham, né? Onde essa garantia do sim é verdadeira, né? Então, isso aqui não faz sentido, não. O último aqui, se a redução levou o tempo polinomial, então, a redução aqui, né? Basicamente, é essa transformação F, tá? Essa transformação F carrega tudo isso aqui com ela. Então, aqui eu estou gastando tempo polinomial. E existe um algoritmo eficiente para o Q? Quer dizer, existe um algoritmo de tempo polinomial para o Q? A definição de algoritmo eficiente é essa, né? É um algoritmo que, no pior caso, leva tempo polinomial. Se existe um algoritmo eficiente para o Q, eu posso usar ele aqui, em particular, né? Posso usar qualquer algoritmo para o Q aqui, eu posso usar esse cara de tempo polinomial também. Então, esse treco todo também vai levar tempo polinomial, né? Essa transformação toda e o uso do algoritmo do Q, né? Porque primeiro eu vou transformar e depois eu vou usar o algoritmo. Com isso, esse algoritmo que eu criei na redução também é polinomial, né? Então, existe um algoritmo eficiente para o P? Existe. Em particular, esse aqui que a gente acabou de criar com essa redução, né? Então, isso aqui é verdade também. Poderia existir algoritmos polinomiais para o P de outra forma? Poderia. Vai atrás de lidar com o P especificamente, né? Aqui a gente está lidando com ele meio que indiretamente, né? Por meio desse outro problema, mas nada te impede de tratar o P diretamente. Beleza? Passar para a próxima. Em relação aos conceitos de redução. Só é possível reduzir problemas de decisão? Então, a gente viu vários exemplos usando problemas de decisão. E eles são bem mais fáceis de lidar mesmo porque é sim ou não, né? Então, aqui quando a gente faz a redução, essa parte aqui é bem mais rápida, né? Sim, sim e acabou. Mas dá para reduzir entre problemas de otimização e também de otimização para decisão. E eu dei alguns exemplos nos meus vídeos também, tá? Então, tem um vídeo lá em particular que eu falo acho que o título dele é Problemas de Decisão e é justamente para mostrar que existe uma relação entre os problemas de decisão e os de otimização, que é dos que a gente estava vendo. Então, dá para reduzir problemas dos mais diversos sabores. Ah, sim, deixa eu comentar então essa relação rapidinho, né? Imagina que a gente tem uma instância para um problema de otimização, né? Como os que a gente viram. Mochila era de otimização porque eu queria maximizar meu lucro ali, né? A barra também, quero maximizar o lucro. Os de caminho, eu quero minimizar o caminho, né? Então, quando eu quero maximizar ou minimizar alguma coisa eu estou falando de otimização. E aí a gente recebe uma instância, né? Que, ah, é um gráfico, é função de peso são os pesos dos itens e um monte de coisa. E a gente recebe esse indicativo eu quero minimizar ou maximizar, por exemplo. Eu posso transformar isso aqui numa instância de um problema que copia esses mesmos dados de entrada aqui e adiciona também um número K ali. E a minha pergunta vai virar existe tal coisa ali que que tenha, existe uma solução, né? Que tenha custo ou valor menor ou igual a K? Porque, veja, se eu estou querendo minimizar alguma coisa aqui no problema original eu estou querendo sempre pegar o menor, né? Eu quero algo sempre menor. Em particular, eu vou criar algo menor ou igual a um K, tá? Então, é meio que essa a relação desses problemas. Se eu estou falando que aqui é um problema de maximização aqui, a pergunta que faz sentido aqui é existe ali uma solução que tenha valor maior ou igual a K, né? Eu estou querendo maximizar e pegar mais, é o que faz sentido. Então, para todo problema de otimização tem um problema de decisão bem definido, tá? E aí no vídeo lá que eu comentei eu mostro justamente que se eu souber resolver um eu sei resolver o outro também e vice-versa. Então, por isso que a gente meio que joga fora o resto você trabalha só com ginecissão porque eles são mais fáceis de lidar. Próxima. Redução é uma forma de converter um problema em outro de tal forma que a solução do segundo possa ser usada para resolver o primeiro e vice-versa? Até o vice-versa estava bom, né? Se não fosse isso aqui essa frase estaria verdadeira, né? Porque é isso, redução é bem isso eu quero converter um problema no outro usar a solução desse segundo para resolver o meu, né? Agora, isso não garante que vai dar para fazer na volta, né? Que eu também vou conseguir reduzir o segundo para o primeiro que é mais ou menos o que a gente discutiu ali, né? Então, o P reduz a Q não me garante que só me garante que os algoritmos para este Q aqui vão ser úteis para mim porque vai virar um algoritmo para o P Agora, algoritmos que existam para o P não vai fazer diferença nenhuma aqui, né? E também nada me garante que eu vou conseguir reduzir do Q para o P, né? Que é a ordem bem importante aqui Então, isso aqui também é falso Redução é importante para que não seja necessário a criação de novos algoritmos para cada problema já que a redução garante uma solução eficiente? Vamos por partes aqui, então A redução ela faz isso para a gente ela cria novos algoritmos, né? Porque quando eu faço uma redução do P para o Q eu acabei de criar um algoritmo para o P que usa qualquer algoritmo que exista para o Q, né? Eu estou criando novos algoritmos aqui E aí Bom, é importante para que não seja necessário criar novos algoritmos específicos para cada problema, né? Isso não é muito correto, né? Porque a gente a redução não impede que a gente crie um algoritmo para o P especificamente E pode ser que seja bem melhor esse algoritmo específico para o P, né? A redução garante uma solução eficiente? Então, isso não é verdade, né? Ela Como que ela vai garantir uma solução eficiente? Naquele caso que a gente discutiu aqui em cima, né? Se a redução for polinomial e o algoritmo para o Q for polinomial aí sim ela garante uma solução eficiente mas se não não garante não, né? Então, isso aqui não é verdade Ela não garante essa solução eficiente E mesmo se ela garantisse uma solução eficiente Talvez ainda assim seria bem útil não precisar usar ela Pode ser que essa redução aqui me dê um algoritmo para o P que é N à quinta Mas se eu trabalhasse direto com o P talvez eu criasse algo melhor N, N ao quadrado, né? Então, mesmo que ela garantisse a solução eficiente talvez não fosse tão bom assim Se um problema A for redutível é um problema B e B for redutível a C então A será redutível a C? Então vamos por partes de novo Deixa eu copiar esse esquema aqui Então, o que que a gente está considerando ali? Se um problema A é redutível para um problema B Então, quer dizer que eu transformo de uma instância de A numa instância do B uso algoritmos para o B e aí eu resolvo aqui, né? Então eu acabei de criar um algoritmo para o A E agora a próxima suposição é se o B é redutível a C, né? Então, se do B é redutível para o C quer dizer estou criando quero resolver o B vou transformar numa instância do C e vou usar algoritmos do C para resolver isso Então, eu acabei de criar um algoritmo para o B, né? Por meio dessa redução aqui É verdade que A será redutível a C? Bom, veja aqui que eu estou falando nessa redução aqui do A que eu posso usar qualquer algoritmo do B ali como caixa preta aqui E esse cara é um algoritmo para o B Por que não usar ele? Eu posso posso usar bem ele aqui Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar uma instância Essa instância do B vai transformar numa instância do C para poder usar o algoritmo do C Aí esse algoritmo vai resolver sim ou não Então, o que que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou usando qualquer algoritmo do C Então, no fundo eu estou transformando uma instância do A Tem uma passagem aqui para uma instância do B mas é uma transformação de uma instância do A para uma instância do C Vou poder usar qualquer algoritmo do C Então, eu estou reduzindo do A para o C Então, essa é a verdade A redução ela tem esse caráter de composição Se eu reduzo de A para B e reduzo de B para C Então, eu realmente vou conseguir reduzir do A para o C Em geral existe um problema de otimização relacionado com um problema de decisão tal que um pode ser reduzido ao outro e vice-versa? Então, é bem aquilo que eu comentei lá no começo Sim, né? Sempre vai ter uma forma de criar um algoritmo de criar um problema de decisão específico relacionado com um de otimização e aí eu posso lidar só com o de decisão Beleza? Assinado que for verdade O problema de selecionar o caésimo menor de um vetor V é redutível ao problema de ordenação ordenando V e retornando VK Isso é exatamente esse é o exemplo que eu dei, né? Eu dei esse problema lá para vocês e essa foi exatamente a redução que eu fiz Você ordena um vetor e na caésimo posição dele tem que estar o caésimo menor elemento, né? Na segunda posição tem que estar o segundo menor Então, isso é verdade essa redução vai válida, né? O problema de ordenação é redutível ao problema de selecionar o caésimo menor elemento de um vetor Ideia apresentada pelo selection sort Também dei esse exemplo no vídeo lá para vocês Então, o que é o selection sort, né? Pego o primeiro menor e coloco na primeira posição Pego o segundo menor e coloco na segunda posição Pego o caésimo menor e coloco na caésima posição, né? Então, se eu sei resolver caésimo menor eu sei ordenar porque eu posso usar o selection sort Isso aqui erram É verdade O problema de caminhos mínimos a partir de uma única fonte é redutível ao problema de caminhos mínimos entre todos os pares e vice-versa? Então, caminhos mínimos de única fonte Dá para reduzir ele para caminhos mínimos entre todos os pares? E depois eu ainda vou querer pegar o de caminho de todos os pares e reduzir para caminhos de única fonte? Também dei esse exemplo num vídeo Essa questão aqui é mais para ver se vocês assistiram às vezes, né? Então, qual que é a ideia, né? Eu quero reduzir nessa direção o que significa? Qualquer entrada que vier para mim aqui que é um grafo qualquer e um vértice qualquer desse grafo, né? Eu quero resolver isso Calca a distância do S para todo o outro Se eu tiver um algoritmo para caminhos entre todos os pares Será que eu consigo resolver o meu? Bom, o caminho dentro de todos os pares vai dizer a distância de todos os pares para todos os pares Então, de todo o vértice para todo o outro vértice, né? Em particular, ele vai dizer para mim a distância do S para todo o outro Então, se eu passo o próprio grafo para esse algoritmo que resolve o problema de todos os pares ele vai resolver ele vai resolver em particular a distância do S para calcular, né? A distância do S para todo mundo Então, consigo resolver sim, né? Consigo fazer essa redução e o negócio vai ser válido Agora, se eu quero resolver esse eu quero caminhos entre todos os pares então eu só tenho um grafo É isso que eu quero eu quero saber a distância de todo mundo para todo mundo O que eu preciso passar para um algoritmo que resolva o problema de única fonte para ele ajudar a resolver o meu, né? Não, de única fonte ele precisa de um vértice específico, né? Então, eu precisaria passar esse meu grafo e um vértice específico mas eu quero resolver de todos os pares, né? Então, basta que esse vértice específico seja todos em algum momento E aí, eu vou estar conseguindo resolver também esse primeiro problema, né? Então, é sempre nessa ordem, né? Eu quero resolver esse O que eu vou receber uma distância qualquer desse O que eu preciso criar para que eu possa usar um algoritmo desse segundo, né? Isso aqui é verdade Está mais especificadinho lá em algum vídeo, tá? E por fim, o problema do quadrado que é, né? Se eu recebo um número eu quero saber qual é o quadrado desse número Ele é redutivo ao problema da multiplicação e vice-versa também, né? Então, eu quero reduzir para o problema da multiplicação que é um problema onde a gente recebe dois números e multiplica um pelo outro Bom, mas se eu souber multiplicar em particular eu vou saber multiplicar x por x e x por x é x ao quadrado Então, consigo resolver o meu que é o quadrado usando a multiplicação No contrário, né? Então, eu quero resolver a multiplicação Então, eu recebo dois números x e y Quero saber quanto que é x vezes y Se eu souber se eu souber resolver quadrado será que eu consigo resolver o meu, né? Então, aqui é uma solução bem engenhosa também está lá no vídeo vou deixar para vocês reverem lá Mas a ideia era basicamente olha, eu vou resolver quanto que é x mais y e x mais y ao quadrado Se eu souber também quanto que é x ao quadrado e quanto que é y ao quadrado eu sei quem é x vezes y, tá? Então, a gente consegue também reduzir nessa direção Veja, nesses esses todos esses problemas que eu estou mencionando aqui vão nas duas direções da redução, né? De um problema para o outro e do outro problema também para um Mas nessa aqui eu vou mostrar essa direção, né? desse problema do quadrado para a multiplicação Aqui eu tenho que mostrar duas coisas Sempre lembrem disso, tá? Não confundam a redução entre problemas e a direção dessa redução aqui com aqueles dois passos que a gente sempre precisa mostrar Isso aqui eu sempre preciso mostrar numa só das das direções Porque essa instância aqui é específica ela foi construída em cima da minha instância P, né? Essa instância aqui elas são específicas, né? Reduzir na outra direção envolveria criar uma outra instância de uma outra forma criar essas instâncias, né? E aí precisaria ainda desses dois passos de novo Bom, mas isso basicamente é a ideia de redução, né? Então, criar algoritmos é uma nova técnica para a criação de algoritmos Agora, ela ajuda a gente a formalizar essa segunda parte aqui que é da teoria de complexidade, tá? Bom, esse próximo exercício pede para a gente relacionar o que é a classe P A classe P Redução em tempo resolvidos em tempo polinomial Certo? Quer dizer, eu consigo criar pega aí um problema A qualquer a gente consegue criar um algoritmo que recebe uma instância do A e devolve sim ou não para essa instância com toda certeza, né? Se essa instância é por sim ele devolve sim se essa instância for não ele devolve não então ele resolve esse problema ele decide o problema A classe NP é a classe dos problemas que são verificáveis em tempo polinomial Então, nunca pensem que essa é a classe dos problemas que a gente não consegue resolver em tempo polinomial NP não significa isso, tá? Só significa isso que eu acabei de falar que é a definição Problemas que são verificáveis em tempo polinomial Então, se eu tenho o que isso significa? que eu consigo criar um algoritmo que é verificador ele recebe a instância e ele recebe um conjunto extra E aí, com isso com essa coisa extra ele consegue me dizer se a instância é sim ou não Então, o que é essa coisa extra? É sempre relacionado com a solução do seu problema Então, por exemplo eu estou falando do problema da mochila O que é uma solução? O que tem chance de ser solução do problema da mochila? Um subconjunto dos itens Então, é um subconjunto dos itens que eu vou passar aqui E aí, esse algoritmo verificador ele vai conseguir olhar para a instância porque ele sabe a instância estou passando aqui para ele estou na instância com os itens com os valores os pesos capacidade da mochila está tudo aqui Mas toma também essa coisa extra que é o X que é um conjunto de itens também e verifica se esse X satisfaz a pergunta E a pergunta lá na mochila é existe um conjunto de itens que cabem na mochila que tem peso maior ou igual a um certo valor K? E aí, é fácil eu verificar se eu tenho esse conjunto de itens é fácil eu verificar se eles cabem na mochila soma o peso deles é fácil eu verificar se o peso deles é maior ou igual a K soma o peso o valor deles e verifica se é maior ou igual a K Então, é isso que o algoritmo verificador faz Ele recebe essa instância mas ele recebe um negócio extra Esse negócio extra é sempre relacionado com a solução Então, se eu estou falando do problema Caminho Hamiltoniano que é um dos que a gente viu nas aulas também passa lá o gráfico passa tudo o que você precisa passar passa também um conjunto de vértices uma sequência de vértices que é a única coisa possível que poderia ser um caminho é uma sequência de vértices É fácil verificar se essa sequência de vértices passa por todos os vértices se ela realmente é uma sequência que tem aresta entre todo mundo Então, esse é o trabalho do algoritmo verificador Ele faz isso em tempo polinomial porque, ah, eu só estou somando os itens eu só estou percorrendo o grafo uma vez E aqui também fica um pouco mais claro qual que é a relação por que a gente consegue dizer que P está contido em NP Porque o que seria um algoritmo para mostrar que algo está em NP basta que a gente mostre um algoritmo verificador para isso Então, pega um problema qualquer que está em P Se ele está em P é porque alguém já criou um algoritmo de tempo polinomial que resolve ele Então, eu poderia criar um algoritmo verificador para ele que recebe a instância recebe nada nem importa o que você passe para ele e lá dentro eu uso esse algoritmo que resolve ele Eu vou devolver o algoritmo verificador espera-se que ele devolva sim se a instância for sim e eu vou lá não se a instância for não E aqui eu também vou fazer isso Eu nem vou precisar do conjunto extra de dados porque eu já estou usando o algoritmo que resolve Até por isso que P está contido em NP porque é fácil criar algoritmos verificadores para os problemas de P Os próprios algoritmos que resolvem eles Bom, redução a gente falou bastante ali em cima, né? Então, está coberto E NP completo NP completo também é uma coisa que a nomenclatura varia Você fala, ah, um problema é NP completo o problema está em NP completo Tanto faz também, tá? Rigorosamente NP completo é uma classe de problemas Então, um problema está em NP completo Mas a gente não usa isso A gente fala que o problema é NP completo O que é a definição? Um problema X vai ser NP completo Se X está em NP Aliás, deixa eu usar outra letra aqui porque eu tenho o X ali em cima X B, né? O problema é NP completo Se o B está em NP E todo o outro problema de NP Reduz para o B Certo? Então Tem o meu probleminha D aqui Ah, tem um problema S que está em NP Reduz para o meu Ah, tem um problema R que está em NP Reduz para o meu também Ah, tem um problema Q que está em NP Reduz para o meu também É isso que significa ele estar em NP Ah, e aqui já aproveitando o gancho, né? É Todo mundo de NP Reduz para o meu problema O que significa? Aqui, nessa redução O que que eu fiz? Criei um algoritmo para o S que usa um algoritmo do B Criei um algoritmo para o R que usa um algoritmo para o B Criei um algoritmo para o Q que usa um algoritmo para o B Eu criei um algoritmo para qualquer problema em NP que usa um algoritmo do B Então se eu consigo eventualmente criar um algoritmo para o problema B que é polinomial Eu estou criando para todos esse, certo? Pela definição do que é a redução É por isso que quando a gente fala que o problema é NP completo a gente está dando um forte indício de que ele não vai ser resolvido em tempo polinomial Porque se um deles fosse resolvido em tempo polinomial todos os outros problemas seriam resolvidos em tempo polinomial É algo muito forte, né? Bastar um problema desse um algoritmo para um problema desse eu resolveria tudo E aí a segunda parte que é NP estar contido em NP seria respondido como verdadeiro Estaria contido lá porque eu criei um algoritmo polinomial para esses caras Então, é... A intuição de NP completo é essa que quando a gente fala que um problema é NP completo NP difícil é porque tem muita chance de esse cara não ser resolvido em tempo polinomial A definição é essa daqui Eu preciso colocar ele em NP e preciso mostrar que todo outro problema de NP reduz para ele Bom, agora a gente sabe tudo isso daqui vamos ver as frases A Problema pertencente à NP para o qual existem reduções de tempo polinomial de todos os problemas pertencentes à NP para ele É a definição que eu acabei de dar aqui do NP completo Então o A está relacionado ali com o 4 Letra B Conjunto dos problemas que podem ser decididos por um algoritmo em tempo polinomial Então eu consigo decidir se é sim ou não aquele negócio É também a definição da classe P Conjunto dos problemas que podem ser verificados em tempo polinomial Também é a definição para classes NP Posso verificar só em tempo polinomial Redução que mapeia em instâncias sim de um problema A em instâncias sim de um problema e ocorre em tempo polinomial no tamanho da instância do problema A Essa é a definição de redução Então aqui letra D Agora o O4 relacionado com A 1 com B 2 com C e 3 com D Então essa é a resposta Uma pergunta de cada vez Se vocês lembrarem alguma coisa aí me fala Próxima Um cientista afirma ter encontrado uma redução polinomial de um problema NP completo para um problema pertencente à classe P Então Pausa aqui vamos ver vamos ver se a gente entendeu bem o que está acontecendo Eu tenho um problema A que é NP completo E tenho um problema ali que B que pertence à classe P Aí o cientista afirma é que ele encontrou uma redução do NP completo para o problema em P o problema B Certo? Então o que significa qualquer algoritmo que resolve o P vai ser pode ser usado para resolver o A Bom se P vai em P é porque existe algum algoritmo que resolve ele em tempo polinomial né Pode inclusive ter algoritmos que resolvam B em tempo exponencial mas o importante é que existe pelo menos um que resolve em tempo polinomial por isso que eu coloquei ele na classe P Então naquele nosso esqueminha né quando eu transformei a instância do A para a instância do B e aí eu vou usar um algoritmo do B pode ser esse cara que leva tempo polinomial a redução foi polinomial então essa transformação aqui também foi polinomial então esse algoritmo que a gente criou para o A é polinomial então essa é a nossa conclusão agora o problema A já é NP completo eu acabei de criar agora um algoritmo para ele que resolve ele em tempo polinomial o que isso significa de acordo com o que a gente discutiu aqui em cima né vou até colocar aqui A acabei de criar um algoritmo polinomial para esse cara que é NP completo então eu acabei de criar um algoritmo polinomial para o S para o E para o Q para todo outro problema que está em NP também então na verdade eu acabei de colapsar as classes todo mundo agora pode ser resolvido em tempo polinomial considerando então que essa afirmação tem implicações importantes no que diz respeito à complexidade computacional avalia as seguintes acerções e a relação proposta entre elas a frase 1 a descoberta do cientista implica que P é igual a NP sim é isso que a gente acabou de mostrar ali né que é um algoritmo para um cara de NP completo isso se propaga para todos os problemas de NP então essa frase é verdade a descoberta do cientista implica na existência de algoritmos polinomiais para todos os problemas NP completos sim né todos os problemas de NP vão ser resolvidos em tempo polinomial em particular os problemas de NP completo também né porque eles estão todos dentro de NP né a classe NP completa é aquela que está em NP e além disso todo mundo se reduz né então as duas frases são verdadeiras e aí tem a opção a 2 é a justificativa correta da 1 e a 2 não é uma justificativa correta da 1 ela implica que P é igual a NP o mais correto seria dizer porque porque a gente acabou de criar um algoritmo polinomial para todo mundo de NP tá isso aqui está bem específico só para NP completo mas essa é a resposta correta mesmo é uma é uma das justificativas né não é a única válida não é super completa mas ela é uma justificativa esse problema aqui eu tirei da Pós-Comp Pós-Comp ou Enad tá alguma coisa que eventualmente tem muita gente vocês fazerem é esse tipo de questão que sai lá tá gente acho que esse aqui é o último considera as seguintes afirmações sobre classes de problemas o problema de decisão Cândido escrito a seguir pertence à classe de complexidade P então vamos ver se esse problema está em P mesmo né eu recebo como entrada uma tripla GAB em que G é um grafo e A e B são vértices desse grafo a minha pergunta é existe caminho em G iniciando em A e terminando em B sim ou não existe esse caminho ou não né a gente já viu vários algoritmos que encontram caminhos em particular busca em largura busca em profundidade qualquer um deles você pode pode ajudar a gente então poderia criar um algoritmo para esse campo da seguinte forma recebe esse grafo G o A e o B aplica a busca em largura a partir do A quando a busca terminar verifica como é que está o status de visitado do B se o B foi visitado é porque tem um caminho lá para o B a gente já viu disso vale então eu devolvo sim agora se o B não tiver visitado devolve não então como a busca em profundidade e a low e largura executa em tempo polinomial eu acabei de criar um algoritmo polinomial para esse CAM aqui então essa frase é verdade porque ele está em P frase 2 um problema X pertencente à classe de problemas NP completos quando satisfaz as seguintes condições X pertence à classe NP e todo problema aí quando a classe NP pode ser reduzido em tempo polinomial a X ah eu li com uma entonação ruim né a gente pode dizer que um problema X pertence à classe dos NP completos quando ele satisfaz essas duas condições então ele pertence à NP e todo problema de NP pode ser reduzido em tempo polinomial para ele sim né essa é a definição de NP completo então é assim que eu coloco um problema lá então é verdade também é possível provar que um problema pertence à classe P apresentando uma redução de tempo polinomial deste problema para um outro problema que sabidamente pertence à classe P então eu quero provar que o A pertence à classe P aí eu faço uma redução dele para B e eu já sei que o B está em P né bom como eu fiz uma redução de tempo polinomial a transformação das entradas foi em tempo polinomial como o B pertence a P existe um algoritmo para ele que leva a tempo polinomial pluga lá né na redução que a redução é bem isso então acabei de criar um algoritmo polinomial para o A certo e aí se eu crio um algoritmo polinomial para o A eu estou colocando ele na classe P sim então isso aqui também é verdade essa não é a única forma de colocar um cara na classe P mas é uma das formas né então os três são verdadeiros beleza essas são as perguntas e elas vão ajudar vocês a responder a lista 6 certo só tem uma outra coisa na lista 6 que eu não comentei exatamente aqui que é o exercício 8 e o exercício 8 pede para vocês provarem que o algoritmo que o problema problema do conjunto independente é NP completo usando já um problema na parte tem que escrever que é NP completo né então o que que é isso né para provar que um problema é NP completo vou chamar aqui conjunto independente né independente 7 para provar que um problema é NP completo qual que é a definição primeiro tem que você inventar NP e depois que todo mundo de NP reduz para ele né então tem esse trabalho todo de mostrar que todo mundo reduz para ele mas como a gente viu também numa outra na outra primeira questão lá a a redução é uma operação que aceita composição né então se eu já tenho um outro problema que no caso eu já estou com o Vertex Cover já estou afirmando para vocês ele é NP completo então eu já sei que todo mundo de NP reduz para ele qualquer problema que tiver lá em NP reduz para ele se eu reduzo dele para o meu então eu vou estar de tabela aqui reduzindo também todo mundo de NP para o meu só que então eu só preciso mostrar essa parte essa única redução aqui porque as outras eu já ganhei quando alguém mostrou que o Vertex Cover é NP completo é e aqui para provar isso daqui eu vou falar vou deixar uma dica para vocês darem uma olhada no vídeo que eu mostro também uma redução que envolve esses problemas aqui uma bom um dos problemas que ela envolve é realmente o Vertex Cover e o outro problema que envolve lá é clique clique não vocês não vão usar exatamente a mesma coisa que eu coloquei lá mas entendam bem aquela redução que está lá e entendam qual é a relação de clique com o conjunto independente e aí vocês vão conseguir finalizar essa redução aqui tá ok se ninguém tiver nenhuma dúvida eu vou passar para o próximo bom então só para finalizar vou dar uma repassada em tudo que a gente viu para para a prova né então lá no começo algumas primeiras aulas a gente gastou com essa parte básica que é de corretudo de algoritmos e termos de execução certo tanto para algoritmos iterativos quanto para algoritmos recursivos certo corretudo em particular a gente viu invariante de laço esqueci a palavra a gente viu então invariante de laço né que o laço é basicamente o que a gente tem em algoritmos iterativos para trabalhar então é aquela frase que sempre vale não importa qual interação você esteve ela vale qual o valor das variáveis que esteja ali a frase vale e que no fim ela vai ela vai valer também porque ela vale em todas as iterações né a última iteração o último valor que as variáveis saem né quando o laço acaba nada mais é do que o valor que elas teriam se tivesse uma próxima iteração então a frase vale também quando o laço termina e aí ela pode ser útil para a gente demonstrar alguma coisa com relação àquele algoritmo né justamente com esse último valor aí dessas variáveis e e a gente viu também corretor de algoritmos recursivos né que basicamente era mostrar por indução que a frase que o algoritmo funciona né com relação a tempo de execução a gente viu basicamente com notação assintótica o que importa né aquela coisa que a gente fez lá no começo que chama de ter o tempo que gasta um passo básico aqui a gente já não faz mais né e quando eu estou falando de um algoritmo interativo em geral é fácil né a gente olha ali essa linha aqui é um laço vai executar tantas vezes isso aqui vai executar tantas vezes quando a gente fala de um algoritmo recursivo a gente tem as recorrências né então lembra que a gente uma recorrência descreve muito bem o algoritmo de um tempo de um algoritmo recursivo e a gente ainda precisa resolver essa recorrência né então T de N igual a T de N menos 1 mais 2 não me diz nada né o que me diz é N ao quadrado N ao cubo 2 elevado a N esse tipo de coisa então resolver recorrências é uma habilidade também que a gente precisa lembrar aí uma vez que a gente sabia esse básico né que eu quero resolver um problema saber se eu resolvi mesmo que é a corretude se eu resolvi bem que é a parte do tempo né aí a gente gastou um certo tempo vendo alguns algoritmos de ordenação e grafos que bom pra fazer uma ponte né entre vamos olhar melhor tudo isso que a gente viu agora usando os algoritmos de ordenação porque tem muitos algoritmos de ordenação cada um deles usa uma coisinha diferente e a gente pôde treinar né essas coisas aqui que a gente viu e a parte de grafos que também fez isso de certa forma só que agora em cima de grafos pra ajudar também a gente porque os próximos problemas que a gente viu vários envolvem grafos né então com relação a esses dois temas aqui não é que eu vá perguntar algo específico na prova sobre eles tá mas por exemplo quase todos os algoritmos que a gente viu começavam com o passo de ordene tal coisa né então a ordenação é útil de qualquer forma eu não vou perguntar especificamente de ah como é que o Hipsword funciona ou qualquer coisa assim mas sempre lembrem disso às vezes se eu ordenar pode ficar mais fácil de resolver alguma coisa né e e grafos como é que eu não vou cobrar grafos grafos aparecem todos os problemas que a gente viu e vai ver certamente vai ter algum problema que envolva grafos na prova mas não vou perguntar aquelas coisas iniciais né ah o que que é o que é o caminho já tô imaginando vocês aí que marcaram já o que que é isso como é que funciona a busca da argura também mas a busca da argura ajuda a procurar componentes né então esse tipo de coisa na verdade não vou cobrar especificamente né mas a gente meio que usa depois então e aí depois a gente começou a ver algoritmos gulosos e programação dinâmica que são as duas que são duas ferramentas bem poderosas para projetos de algoritmos né algoritmos gulosos então são aqueles que estão construindo a solução passo a passo e naquele momento eles tomam aquela decisão vou escolher essa coisa para minha solução porque faz sentido e parece bom né a maioria dos que a gente viu leva a soluções ótimas e aí a gente precisa provar que as soluções são ótimas mas vários também não né tem alguns na lista cinco lá mesmo que não não dão soluções ótimas que que em geral eu cobro com relação a algoritmos gulosos se você é capaz de criar um algoritmo guloso tá eu não acho que cabe na prova eu pedir para você provar que o algoritmo guloso é ótimo tá esse tipo de coisa eu peço nas listas e aliás fazer uma ponte aqui que é um negócio que eu esqueci de falar nas listas eu compro bem mais do que eu costumo cobrar nas provas então eu falo ali na lista cria um algoritmo guloso e prove que ele é ótimo tem uma programação dinâmica do zero são problemas ou mostre que está um problema intercompleto essas são perguntas difíceis e eu não espero que vocês consigam resolver rápido mesmo qual que era a minha intenção com essas perguntas que vocês venham me perguntar daí eu me ah eu recebo esse tipo de de reclamação digamos assim no final do curso principalmente quando eu passo o formulário para vocês vocês olham para vocês tem oportunidade de falar alguma coisa anonimamente vários de vocês falam ah foi muito difícil porque eu não sabia fazer os exercícios eu não sabia como começar a fazer os exercícios não tinha gabarito né mas eu nunca pedi para vocês fazerem os exercícios sozinhos eu sempre estive aqui para dar um empurrão inicial a minha minha visão qualista é isso tá eu dou um empurrão inicial para vocês e aí depois na prova eu compro alguma coisa um pouco menos que não precisa de tanto desse empurrão inicial eu já dou empurrão inicial na própria prova tá gente então não pensem que vocês estão sozinhos nessa disciplina eu sei que a gente está no final e talvez seja tarde para falar isso mas eu tentei deixar isso mais claro ao decorrer do curso infelizmente talvez não tenha alcançado muitos alunos tá mas lembre-se disso se eventualmente vocês pegam outra disciplina comigo essa de novo infelizmente às vezes isso vai acontecer vocês nunca estão sozinhos tá bom então com relação ao algoritmo celular é isso eu não vou pedir para você provar que ele é ótimo mas criar um algoritmo guloso eu acho que é uma é uma habilidade que vocês precisam ter certo programação dinâmica então aqui também é uma coisa mais complicada né então como é que a gente descreve como é que a gente pensa no algoritmo de programação dinâmica eu tento dar essa dica para vocês sempre que é pega o seu problema e tenta pensar numa forma recursiva de resolver então eu quero diminuir aquele problema que tem um problema igual o mesmo problema só que numa instância menor que eu vou usar isso depois para resolver a minha isso independente de você usar a abordagem top down que é literalmente por recursão ou a bottom up que não é mas qualquer uma dessas está usando a recursão está usando uma recorrência né que nem aqui na mochila esse treco aqui cadê isso aqui que descreve a solução isso é uma recorrência né é uma função que está se descrevendo em cima dela mesma né só sobre entradas menores então é essa parte tem que estar descrevida no algoritmo de programação dinâmica independente se você vai fazer top down bottom up você tem que descrever o que é vjx por que as duas são as únicas opções para ele né e aí você cria essa recorrência aqui e o algoritmo aqui sai o algoritmo recursivo lá de programação de divisão e conquista quase que diretamente né esse primeiro aqui isso é basicamente uma tradução daquilo lá e aí é aquilo que eu falei para vocês uma vez que vocês tenham essa solução aqui de divisão e conquista eu quero que vocês sejam capazes de escrever uma dessas duas coisas aqui que é o a programação dinâmica né tem esse passo aqui no meio sempre né então olha tá aqui então beleza essa é a divisão e conquista aí você observa que olha qualquer parzinho j e x ele descreve o meu problema né onde j é a quantidade de itens e x é a capacidade da mochila mas ah j só pode assumir valores entre 0 e n x só pode assumir valores entre 0 e w então eu não vou ter muitos parzinhos diferentes eu vou ter isso aqui de parzinhos então beleza eu posso usar uma tabela desse tamanho aqui uma memória extra desse tamanho para armazenar soluções que eu tenho e aí como eu tenho dois números né x e j e x uma matriz é a coisa mais adequada que fica bem mais direto esse caminho aqui te leva direto a basicamente né substituir as chamadas recursivas aqui por preencher posições de matriz tá então isso é uma coisa que eu já cobrei em provas possíveis né possível problema para ser cobrado em programação dinâmica eu te dou a abordagem a recursão eu falo olha para resolver tal problema ou eu uso esse aqui menor ou eu uso aquele outro ali menor devolve o que for melhor dos dois isso é o algoritmo já é a recorrência que está ali para vocês isso eu já comprei em provas então eu te dei essa recorrência e eu espero que você consiga transformar isso na programação dinâmica né fazendo aquele caminhozinho lá olha tem esses problemas aqui são tantos então eu posso usar uma matriz e aí transforma na programação dinâmica mesmo tá e por fim agora na semana passada o conteúdo era sobre complexidade computacional então qual que é a ideia aqui né a gente vê o curso esse curso aqui não espera que você saia especialista em provar problemas entre completos né mas ele espera que você saia sabendo que essas coisas existem né então eu sei que existem problemas tão difíceis que ninguém resolveu ainda e que um monte de gente talvez não resolver e se um dia eu me deparar com um problema que é NP completo ou NP difícil não vai ser talvez usando algum algoritmo guloso né então eu consigo me preparar eu sei que vou ter que vocês por exemplo vocês vão ter que se você nunca viu mais nada além disso aqui né você sabe que você vai ter que procurar estudar um pouquinho mais sobre o que que eu faço agora que eu tenho um problema NP completo nas mãos porque a gente não desiste né chegou ali descobri que ele é NP completo não vou parar ali eu só vou seguir por um outro caminho tá então a ideia dessa última desse último pedacinho do curso é deixar vocês cientes dessas dessas dificuldades tá então o que eu costumo cobrar bastante é a parte dos conceitos né que é basicamente o que cobrei três questões ali na lista C três das quatro são em cima de conceitos que é tudo que a gente discutiu agora há pouco ali nas questões do quiz né se eu for cobrar alguma coisa de redução por exemplo a prova que está o problema NP completo eu vou jogar isso no ar porque isso também não é algo que cabe numa prova agora o que eu já fiz por exemplo foi olha eu tenho esse problema aqui tá aqui a instância dele tá aqui como que eu transformo de uma instância dele para a instância desse outro problema aqui e aí eu e aí eu falo para vocês só formalizarem aquela parte final né porque a transformação é uma coisa né agora se a instância é assim eu preciso mostrar que a outra também é e se a outra também é assim eu preciso mostrar que a primeira era né então essa parte final aqui que precisa mostrar seria o máximo que eu cobraria de vocês né eu dou a transformação e peço para vocês finalizarem aquilo é basicamente essas as coisas que eu costumo cobrar eu ainda não sei exatamente o que eu vou cobrar nessa mas é um pouquinho de tudo isso tá veja que por exemplo se eu cobro lá se eu peço para você fala ah cria um algoritmo guloso para ter um problema aqui eu só vou estar cobrando essa parte né porque todo algoritmo que a gente dá a gente tem que analisar o tempo né recorrência né que descreve tempo de algoritmo recursivo aparece muito nas abordagens lá de divisão e conquista então se eu peço para se eu te dou um algoritmo de divisão e conquista e peço para você analisar o tempo eu estou cobrando a recorrência também né no fundo ah isso não é uma coisa né recorrências então elas são muito boas para a gente descrever tempo de algoritmos recursivos é isso não se aplica muito nos algoritmos de programação dinâmica uma vez que a gente insere a tabela lá a matriz realmente virou uma programação dinâmica o tempo aqui não a gente não lida mesmo na versão top down a gente não lida mais com recorrência tá porque a gente não vai mais percorrer a árvore toda de recursão né então no estou ficando repetitivo mas nesse algoritmo aqui da mochila aqui eu calculo o tempo com uma recorrência tranquilamente agora aqui que ele virou a programação dinâmica já porque eu inseri a tabela o tempo eu calculo de outra forma e aqui também né como que eu calculo o tempo aqui olha se eu tenho x problemas diferentes x subproblemas diferentes né no caso da mochila é isso aqui mais um vezes dado mais um então essa é a quantidade total de subproblemas diferentes que eu tenho cada um deles leva tempo y para ser calculado então esse é o tempo do algoritmo tá não a gente apesar disso de ser recursivo a gente não usa a recorrência aqui se vocês observarem eu nunca usei recorrência nesses aqui tá eu só usava aqui até chegar nessa versão da divisão e conquista que era bem ruim mas a partir dali eu não usava mais porque porque é diferente mesmo eu já sei exatamente quantos subproblemas eu tenho eu sei que eu vou calcular cada um deles uma única vez então não tem recorrência aqui beleza o que eu tinha programado para falar eu vou parar de gravar e aí se vocês tiverem mais dúvidas a gente pode continuar conversando